Seja muito bem-vindo a esse canal lindo e maravilhoso, tô num ambiente diferente, num shopping diferente e eu vou estar mostrando pra você literalmente agora. Acompanha aí e vamos que vamos! Pra você que não me conhece, meu nome é Iago Silva, já estou em Portugal há 5 anos e cara, hoje eu tô aqui no Montijo, Alego Montijo. Geralmente as pessoas mostram pra vocês os shoppings que tem lá em Lisboa, o Almada Fórum que é grandão, né? Mas esse daqui também é bem bacaninha, gente, ele é bem bacaninha. Pra você que não sabe, eu também trabalho com Uber e estou aqui no Montijo, vim trazer um passageiro agora há pouco aqui e resolvi filmar um bocadinho pra vocês. Pra já, eu queria saber de vocês, vou estar mostrando aqui algumas lojas da parte de fora, não vou entrar pra mostrar preço pra ninguém. Mas assim, queria que vocês falassem aí, olha, qual dessas lojas que vocês vão ver aqui que vocês gostam de comprar? Ou gostariam de comprar? Não sei se tem no Brasil todas, né? Mas eu vou mostrar um bocadinho aqui. Essa daqui, olha que top, gente, isso aqui é uma torre. É uma torre daquela de telecomunicação, não é isso? Olha isso mesmo. Essa daqui é a parte de cima. Lá no fundo, tá a área da restauração. Eu vou pra lá que daqui a pouco eu vou comer alguma coisa lá, né? Como eu tava muito longe de casa, eu falei, cara, eu vou ficar por aqui mesmo. Vou comer alguma coisa por aqui e depois eu já volto ativa. Pra gente trabalhar, né? Tem que fazer dinheiro. Ninguém vive só de ilusão aqui em Portugal, não. Vamos que vamos. E essa altura tá com saldos, cara. Saldos, 70% de saldos, olha aí. Saldos até 70%. Essa loja aqui é muito boa. Pros jovens, né? Pessoal mais jovem aí, que gosta dessas coisas mais modernas. Deixa eu dar uma olhada só nesse preço aqui, desse casaquinho que eu gosto. Isso aqui eu acho massa. Deixa eu ver se tem um preço. Olha, 22 euros. Isso aqui é legal pra usar por cima da camisa, que eu gosto. Bem da hora. Mas é isso. Vamos que vamos. Deixa eu andar aqui um bocadinho pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa boa aí, cara. Aqui a gente... Pronto. A gente consegue se vestir bem e gastar pouco. Não precisa gastar muito dinheiro pra poder se vestir, não. Né? A maioria das minhas roupas eu compro tudo na Primark. Comigo não tem essa, não. Compro tudo na Primark. Mas se eu ver alguma loja, assim, que eu me identifico e tal, que eu... Que me chama atenção, né? E estiver na minha... Na minha altura de comprar, eu vou e compro, entendeu? Mas... Eu curto mesmo comprar roupa na Primark. Mas então, pessoal, é o seguinte. Isso é importante, né? Porque a... A nossa... A nossa imagem... Ela chega primeiro em muitos lugares. Antes da gente abrir a nossa boca. Pra poder falar... O que chega primeiro... É a nossa imagem. E querendo ou não... As pessoas vão te julgar... Pela aparência. O pessoal que vai morar na Margem Sul aí... Né? Que não quer ficar lá em Lisboa pagando aluguéis muito, muito caros... Vão frequentar esse shoppingzinho aqui, olha. Que fica aqui na Margem Sul, no Montijo. Olha aí que top. É um shopping como qualquer outro, né? Só porém... Aqui é mais vazio. Aqui é mais vazio. Porque... Pronto. Aqui é bem distante. Bem distante. Aquela loja ali também eu gosto, ó. Essa loja ali é a minha cara. Aquela ali tem sapato que eu gosto. Vamos lá. Aqui foi o cinema, ó. Aqui foi o cinema. É filmes em cartaz. Igreja bom aí. Amém. Essa loja também é bem conhecida, olha. Eu não sei se ela tem no Brasil, mas essa loja aqui é bem conhecida. E as roupas aqui são bem baratas. H&M. Olha aqui lá, tem a Salsa. Acho que é uma marca portuguesa também. Ela é bem top. Sakura também, gosto muito. Porém, a olho da cara. E aqui nós estamos chegando na área da restauração. Vou comer alguma coisa e depois eu vou lá embaixo mostrar pra vocês lá. Vou mostrar meu prato de comida pra vocês também. Nove. Aí, pessoal, essa aqui é a área da restauração aqui, olha. Aqui é bem bacaninha, bem decoradinho. Apesar de ser um shopping pequeno... Assim, é pequeno em comparado aos shoppings que tem em Lisboa, né, pessoal? Mas aqui é grande. É bem grande. Não é um centro comercial, não. É um shoppingsinho mesmo. Mas eu tô falando que é pequeno em comparação aos... Aos de Lisboa, entendeu? É mais ou menos isso. Bem decoradinho. Bem da hora. Eu vou parar pra comer. Eu vou comer aqui na... Na Portugália. Eu vou pedir alguma coisa ali. Tempo que eu não como na Portugália. Vou pegar alguma coisa aqui e já tá. E depois eu mostro... Lá na parte de baixo pra vocês. Olha, o República Itália também é muito bom. Aquele restaurante ali, ó. República Itália é um restaurante italiano muito bom. O chimarrão tem aquele... Aquele churrasco tradicional que a gente gosta. Ali agora tá meio caro, né? Tá meio caro. Então, essa República Itália aqui é muito bom. Ali o chimarrão tem aquele tradicionalzão. Tá? Antigamente era 13 euros. Agora tá 20. Sim, senhora. Olha. Essa parte toda aqui. Depois eu vou lá embaixo mostrar pra vocês. Eu vou pedir minha comida ali agora. Vou comer. Daqui a pouco eu vou voltar ao trabalho. Onde que vamos? Barriguinha cheia, né? Eu só nem mostrei pra vocês. Meu prato. Tá com tanta fome. Que eu nem dei o tempo. Nem dei o tempo. Já peguei o prato e já comi. Detonei rápido, né? Mas vamos que vamos. Vou mostrar a parte de baixo pra vocês ali. Depois eu vou ali descansar um bocado. Relaxar um bocado. E depois voltar pro trabalho, né? Porque o ritmo não pode parar, não. Vamos que vamos. Rapaz, até que tá no horário do almoço agora que encheu, cara. Na hora que eu cheguei aqui eu não tinha nem quase ninguém. Mas pronto. Acho que o pessoal da... Dos trabalhos que tem aqui por perto, né? Das empresas. Vem pra cá. Pra almoçar. As crianças, sai da escola, vem pra cá. Isso aqui é a parte de baixo. Tô apaixonado nessas coisas aqui. Tô apaixonado nessas coisas aqui. 300 pau, fui. Só que não tem muita coisa pra mostrar pra vocês, não. São só lotes, vem. Um do lado, do outro igual em cima. Né? Rapaz, eu falei que aqui era pequeno. Mas olhando bem, aqui não é pequeno não. Aqui até que é grande. Fogo. Até que é grande. Sim, senhora. Eu pensei que era pequeno. Em comparação aos outros que tem lá em Lisboa. Pronto. É um bocadinho menor. Mas isso aqui também é bem grande. Fogo. Olha. Rapaz, queimei minha língua. Mais uma vez. Tem continente e tudo aqui. Fogo. É grande, sim, senhora. E lá no fundo tem a Finac. Eu não vou lá não, porque senão eu vou andar demais. Mas era mais pra vocês olharem mesmo um bocadinho desse shopping aqui. Eu quase nunca venho pra cá, né? E agora que eu vim... Olha lá, pessoal. Aqui, ó. Essa loja tá precisando de colaborador. Ali é a plaquinha do meu chão ali, ó. Quando a loja precisa de colaborador, eles colocam uma plaquinha. Aqui, ó. Ah, não. Acho que aqui não. Era só a outra. Mas é isso, pessoal. Vou voltar. Já deu. Agora eu vou relaxar um bocado e daqui a pouco voltar aos trabalhos. Fechou? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado desse conteúdo simples aqui. Como eu tava aqui de boa, pra não perder o embalo, falei, vou gravar um bocadinho pessoal. Talvez possa fazer algum sentido eles conhecerem um lugar novo, um sítio diferente, né? Pessoal, então é isso. Vamos que vamos pra cima. É só o começo. Grande abraço.